Antes de tudo, aviso, eu completamente entendo toda a importância das eleições, aliás, como foi, votou, não votou, de shorts, de chinela, de saia, seu candidato ganhou, não ganhou, mas, uma das coisas principais que eu aprendi com os brasileiros, é que não precisa levar todas as coisas na vida 100% séria, com cara séria, assim, sempre tem um espaço pra piada, é ou não é? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou o Cine aqui, estudo português, e sempre quando vem mais uma eleição no Brasil, eu tô perdida 100%, porque esse evento não é tão comum de onde eu cheguei, né? Ah, então eu tô com uma inveja e curiosidade, sempre estou olhando nesse processo, o internet enche de conteúdo que eu não entendo, eu ainda não moro no Brasil tanto tempo para entrar profundamente nesse assunto, de verdade, entender as coisas. Um dia vai chegar, mas hoje, vamos dar espaço para a brincadeira, os mais bizarros e engraçados candidatos do Brasil, eu quero assistir agora juntos com vocês, e reagir, é claro. Gente, quanto tempo eu já não assisti um vídeo no YouTube assim com vocês? Ah, saudades! Só verifica se você já se inscreveu no canal, e vamos que bora! Será que eu vou entender alguma coisa? Alguma coisa sim, mas todas as coisas que não vou entender, me lhe explica nos comentários. Vivendo e aprendendo com vocês. Um, dois, três... Bora assistir. O que que exatamente está acontecendo aqui nessa... Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral sobre o respiro salário. Eu entendo certo que esse aviso na tela azul é uma coisa comum na TV brasileira dos tempos passados, ou ainda existe? Isso eu não sei, eu não assisto TV, gente, eu juro, não tenho tempo e não tenho hábito. Não é uma coisa comum na Rússia, eu não assisti. Então, ainda não adquirem esse hábito aqui no Brasil também. Será que é assim que funciona? Prepare a pipoca. Pelé de quê? Pelé de quê? Sobre Rola mais ou menos entende... Não sei se dá pra falar essa palavra. Tá, peraí. Pelé da... Sucafa. Sucata. Sucata. Não fala pra mim que tem duplo sentido, por favor. Eu quero ficar nascente. Sucata, sou o garoto do Tchan. Sou Jesus. Garota do Tchan. Sou Jesus. Jesus são meus primeiros sempre. O governo do emprego. E chegamos de novo na época de eleição. Glória a justiçao, chega de Deus. Que é quando um bando... Chega de Deus. De gente estranha, feias como o diabo, surgem do nada para tentarem se eleger e mamarem nas tetas bojudas cheias de leite do governo. Moisés, Papai Noel. E para chamar a atenção, vale de tudo. Pelo amor de Deus. Quem está quebrado é a Bahia. Bahia. São os piores candidatos do Brasil, parte 3. Espera aí, lá tive Raul Seixas. Vocês também viram isso? Como Raul Seixas de Itu. Mas ele não exatamente parece Raul Seixas. Parece um daqueles líderes dos países do Oriente Médio que melhor não falar o nome para não atrair algumas vibrações, sabe? Aqueles, hein? Aham, aham. Perigosas. São os piores candidatos do Brasil, parte 3. Meu canal favoritíssimo. Fala de tudo, bora. No ar, o peligro eleitoral. A candidata Lourdes Neveu pretendia fazer um minuto de silêncio, mas só temos 57 segundos. Tom, teste, um, dois, um, dois. Eu não estou entendendo nada. Essas pessoas falam, são candidatos, não é? Candidatos para quê? Para o hospício? Eu não estou louco. Eu não estou louco. Eles querem ser escolhidos para onde? Eles têm alguma coisa a ver com política de verdade? Tom, teste, um, dois, um, dois, ei. O homem está, você sabe o que o virador faz? Então não diga não, vote frangão, 33660. Acredite. Por favor, alguém tem explicação para isso? Negar o pintor. Não negão. Pior que está, não fica não, continua não. Trinta e seis, cem, trinta e seis, cem. Dois males ou menor. Essas pessoas devem vender alguma coisa no centro histórico, chamando todo mundo para comprar ventilador com desconto, porque eles estão aqui. Alex, Beveline, deputado sexual, 14, 0, 53. Pelo sim, pelo não, vote no Zebrão. Zebrão. 17, 8, 8, 8, 8. Gente, não pode ser a verdade. 11, vote na palhaçada. Para o vereador, palhaço Ceboso. Vote remoto, mande um recado nas urnas. Quando já está acontecendo isso? Como assim? Rodrigo Maio, prefeito, socorro. Idade maravilhosa, índio no índio, show do índio, 22, 7, 4, 3, pé. Isso realmente... Pela primeira vez... Isso realmente passa no TV? Num TV fechado que tem que pagar para assistir, pode ser? Bar-i-che... Bar-i-chelo? Eu sou candidato a deputado federal. Eu preciso de 200 mil votos. Você vai me ajudar? Não. Não. Oscar Berro, você ouve aqui. O que foi isso agora? Eu sou a Sônia Perereca. Quem me conhece sabe do meu trabalho. Eu sou a Sônia Perereca. Quem me conhece sabe do meu trabalho. Sim, eu já estou morando o suficiente no Brasil para saber essa palavra de Perereca. Perereca também existe. Peka. Vamos falar Peka. Você que é espírita, você que é da Umbanda, você que é do Candomblé. Vote no Guerreiro do Axé. Se Macumba desse certo, a Bahia hoje seria Dubai. Bahia. Caralho. Essa musiquinha te deu muito certo. É 56. 4, 5, 6. Aqui é o Polaco da Garagem da Esperança. Piririm, piririm, piririm. Você vai votar para mim? Vamos sacudir o barraco. Vote no Polaco 14004. Adeus, drogas. Polaco? O quê? Adeus. Jama. 1, 2, 6, 7, 7. 1, 2, 6, 7. Que propaganda é essa? 7 mais 3 vezes o 4, tá ligado? Pelezinho, ciribolado. Eu sou Pelezinho, ciribolado. Partido da Alegria. Meu número é 17444. Ciribolado. É um tipo de dança de forró diferenciada do universo paralelo com esse chapéu. Desde 2004 que eu tento essas eleições, daqui a pouco eu vou vir aqui com a bengala na mão. Pelas crianças, pelos idosos, pelos animais. Porque Zefa 31 mil com o Marcelo Simão. Desde 2004. Se você também acha que pior do que tá não fica, continue vendendo seu voto e elegendo Titica. Super Zefa ostentação. O que exatamente significa essa roupa, todas essas armas e esse girassol nos seus cabelos? Matão vermelho, girassol. Tá assustou. Ela me assusta, ela me assusta. Chefe ao senheiro. Comigo, a corrupção está frita. Nossa. Pior que o que mais tem é essa gente ridícula fazendo trocadilho. Escola Pública Municipal em Tempo Integral. É um projeto do Pinto. No dia 7, vote 28777 e ajude o Pinto a crescer. Acorda, eleitor. Chupetinha. 14, 330. Mamãe, papai. Chupetinha. Na cabeça, sem dúvida. Prefeita, perfeita. Pregos, saúde, educação e mais empregos. Prefeita, perfeita. Vamos urbanizar as favelas de Salvador e deixá-las bem mais urbanas para você. Prefeita, perfeita. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Prefeita, perfeita. A perfeita, 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 na prefeitura da cidade perfeita. É piada, né? Não, é verdade. Isso já fez o chat de piti. De piti, de pité, de p... Aquele chat. Pratos de trigo para três trigo... Mas é uma bizarrice atrás da outra. Pô, amor de Deus! Venda para vereador Castor Medusa, 45369, com Felício Ramute, prefeito. Vote Coringa 77930. Não venda seu voto. Contra a corrupção na política. Bate Zepa 25171. Nossa! Quanto isso na sala do Venda Coringa. Isso realmente existe? Alô? O quê? Venda na cidade? Já tô indo. Deixa que cleta, vote no Super Vampeta. Vote no Super Vampeta. Super o quê? Vampeta? O que que Vampeta? Meu Deus. E acabe com as tretas. Acabe com o quê? Conta de chorar e morrer. E a menina, se eu disse, um diabo feio desse voando, era dar um tiro. Obrigado. Mas falando sério, essa gente acha mesmo que vai conseguir votos assim? Nos últimos oito anos, venho apoiando as ligas esportivas de Salvador. Aí já é apelação. Vou lutar pela construção de quadras esportivas e academias populares nas periferias. Milena, 17001, tudo pelo esporte. Totalmente de acordo. Totalmente de esporte. Se você está no centro da política, vote na pera pra ver como é que fica. Mulher-pera, 7 mil. É o que você quiser. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Ivone. A autoestima é tudo. Vote 22 mil. Tudo. É muito triste ver essas mulheres tentando ganhar voto em cima da beleza. Todas as pessoas, não importa quem podem se candidatar. Para um Rio Grande mais alegre, vote Marcos Porto Alegre. Porque comigo é no ferro que o trem andam. Comigo é no ferro que o trem andam. A vida é um pé de manga. Um dia manga tu, um dia manga eu. Fiz a louca no BBB e vou fazer a louca na Câmara. Agora por causas nobres. Juntos pela igualdade e pela sustentabilidade. Vote 55025. Vereador, vote 44789. Para os políticos corruptos, solte os cachorros. Solte os cachorros. Uau, 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 uau. Não tenha medo. Uau, 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 uau. Vote Lucila. Olá, São Bento. Eu sou Diva Brasil. Quero o seu voto para revolucionar na Câmara Municipal. Vote Diva Brasil 35 mil. Diva Brasil não promete. Diva dá. Você é homem, mulher ou travesti? Somos muitas. Eu estou de maio. Silvio Santos, né? Não dá para não lembrar. É diversidade, é de verdade, é o meu bem. Peraí, eu pensei que isso começou somente alguma música, mas não. Também é programa de um político que está sendo candidato? Claro que teríamos o trecho dos candidatos com os nomes mais escrotos possíveis. Oh, nossa. Ah, Ambo da Madalena. Ambo da Madalena. Peraí, peraí. Não pode ser sério. Pau doce. Xereca. Foca. A voz dos rinais. Macarrão. Não é massa. Por enquanto, o menino preferido foi essa. Ai, foi boa. Desculpa. Caramba da minha vida. P... P... P de... P de Pernambuco. Beijo no coração para o Pernambuco. Macarrão é massa. É verdade. Pikachu. Tá é mais para Snorlax. Snorlax. Dart verde. Marcos, o pai dos sete autistas. Que ele querido é? Atalice, filha do Grosso. Coitada da mãe dela. Tiago Piroquinha. Peraí, Grosso, em que sentido? Peraí. E sempre eu sou demora para entender algumas piadas brasileiras. Grosso é uma pessoa rude, não é? Vamos pensar assim. Não quero pensar no duplo sentido. Mas eu acho que as pessoas que vai ver você na rua com camiseta caramba da minha vida, não certeza vai pensar que tem algum duplo sentido. É claro que tem sentido. E significa que você é da família do canal Olbo do Brasil. Gente, vocês já viram a loja que eu abri para vocês com produtos exclusivos e únicos. Estampas que eu desenhei para vocês. Essa camiseta. E dela. Esses copos termos maravilhosos para cofesinho, sobrevizinho e qualquer outra bebida também você encontra no site. Copos para as mulheres, para as homens, camisetas, regatas, maletons e maletons cropped. Gente, meninas, maletons cropped. Esses num pós, armas perimento. Coisa maravilhosos. Fantástica. E lançamento especial do momento. Estampas como matrôsca russa e matrôsca brasileira. Essas duas matrôscas eram criadas especialmente para nosso canal. Uma artista verdadeira russa desenhou exatamente para nós. Então você não vai encontrar essa imagem em nenhum outro lugar do mundo. Vai no site, faça seu pedido. E quando sua lindaça chegar, marca o Instagram da loja. Porque eu sempre estou fazendo reposts gostando de ver vocês usando nossos produtos. Qualidade aprovada. Você vai se divertir e apoiar o meu trabalho. Além de ter uma roupa do nosso estilo, do canal Olga do Brasil. Vamos finalizar o vídeo e depois você faça suas comprinhas. Opa! Poxa, poxa! Tá, todo mundo tá vivo. Olha, olha, ó! Gente, não mudou nada. Passaram uma prova. Olha que coisa boa! É o nome verdadeiro deles que a Mai Day, quando eles nasceram, deu. Ou eles que criaram esse nome para si mesmos. Como funciona? Rinho. Rinho. Pastor Creu. Como é? Batimano. Robin. Pinguim. Dupla. Coringa. Não pode ser verdade isso. Não pode ser verdade isso. Tomás. Da desentupidora rola bosta. Nossa, quanta palavra ruim num metro quadrado. Pelo menos esse não passa a perna em ninguém. Cristo da Jerusalém. Morto. É. Eita, ali é. Negona do Bolsonaro. Como assim? Chupeta da oficina. Rinho. Peixe. Camarão. Lula. É. Ah, esse já existe. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte. E apesar dessa bizarrice toda, isso aí é a democracia. Basta nós escolhermos os melhores representantes. E a vontade do povo é a vontade de Deus. E por mais que às vezes seja frustrante e não aconteça do jeito que queremos, a democracia tem que ser respeitada. Gente, isso é verdade. Pastor Robson Pass, candidato a vereador por diadema. Lotarei por mais segurança, saúde e educação. Um, um, um. Não votaram no pastor Robson? Falsos. Um povo falso. Que vergonha para os assembleianos. Gente, toma vergonha. Crentes safados. Crentes sem vergonhos. É uma vergonha essa igreja. Eu estou com vergonha de ser assembleiana. Não, eu dou expressão. E se quiserem me expulsar da igreja, podem me expulsar. Brasil. Você pode fazer o favor de me dizer quantos votos eu tive? Você tem como saber. E eu quero saber quantos votos eu tive essa desgraça. Eu já estou virada do caralho, na porra. É, 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 como que eu, como, como? Eu estou chocada com esse sistema. Vocês têm como saber quem ganhou quanto e dá para ver tudinho. Gente, parece que eu estou do outro mundo. Mas eu estou do outro mundo. Nunca vi nada disso. Então, eu não entendo como eleições funcionam. Tá bom? Tá bom? Tá tudo bem? Isso? Não se surpreende, por favor. Perdeu. Perdeu. E o pessoal se não votaram nele? É filho da p*** mesmo, povo grato. Bando desgraçado. Bando desgraçado. Filho da p***. 33 votos, gente. Eu sou pior demais. Indignado. Espeço. Povo miserável. Povo tem que comer, mata o ceneio. E eu, a maior decepção da minha vida. E eu, eu, o pessoal me tratava igual que eu era um ator de novela. É o caralho, o caralho, esse é o cara, é o cara, o caralho. Esse é o cara, o cara, o caralho. Ai, eu adoro. Dois. Todo mundo falando, vai, vai que você vai ganhar. Eu tive dois votos. Dois votos. De onde a gente tem esses áudios? Pergunta principal que eu não quero calar. Eles são maravilhosos. As mandam mais. Um eu sei que é eu que votei. Quem que é a outra pessoa? Não sei nem se é minha mãe, nem se é meu pai. Não sei nem mais em quem que eu posso confiar. Todo mundo que eu já falei, ô, ô, votei no seu, votei no seu, votei no seu. O c***. Tenta. Eu olhei lá, acabei de olhar, só tô com dois votos. Dois votos. Grupo disso, grupo daquilo, grupo da família, grupo dos cornos. Vai tomar no c***. A democracia é assim, de todo mundo tem direito. Todo mundo, então, literalmente todo mundo. Mas, meu Deus do céu, o brasileiro sabe fazer diversão de qualquer coisa. Até como alguma coisa tão séria quanto eleições. Aliás, coisa importante que eu queria dizer pra vocês. Esses dois vídeos do Nordeste são fantásticos. Mas eu publiquei no dia, diferente do que geralmente. Então, vocês estão ali, eles não assistiram, não receberam notificação. Mas, mil por cento, eles merecem seu atenção. Então, depois desse vídeo, vai, aproveita, assista. E você vai adorar, eu não tenho dúvida. Então, vamos encontrar lá. Até, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.